Olá pessoal, professor Juliano Ramos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês. A vida é muito boa e com Deus sempre vai dar certo. Nesse vídeo nós vamos fazer uma análise mais completa da distribuição Regata OS. No vídeo passado eu fiz uma análise meio superficial, rodando sobre o VirtualBox, então o desempenho não ficou tão legal. Agora eu instalei uma máquina real, que é uma máquina inclusive que eu utilizo para gravar vídeos aqui do canal. Então é uma máquina de produção, vamos ver como esse sistema se sai. Muito bem pessoal, para quem não assistiu o vídeo anterior, ele tem a instalação do Regata OS, para quem não instalou esse sistema e quer ver como é o processo de instalação. Recomendo o vídeo anterior, eu vou deixar o card aqui. Se você, para entender o propósito da distribuição, essa distribuição tem o propósito de ser uma distribuição para pessoas que gostam de jogar. Eu vi que algumas pessoas se incomodaram nos comentários do vídeo anterior, falando que não existe distribuição gamer e tudo mais. Na verdade, se você joga e o do Linux essa distribuição é otimizada para jogos, qual seria o melhor título? Uma distribuição gamer, concorda? Em momento algum aqui eu estou dizendo que ela é melhor do que o Windows ou não. Eu coloco no título que é uma alternativa ao Windows, porque se você não curte o Windows por algum motivo, se você já quer trocar o Windows, ele possa ser que seja uma alternativa. Você vai assistir o vídeo e vai decidir se você quer ou não. Aliás, pessoal, você tem que decidir as coisas na sua vida, não terceirize isso. Não sou eu que vou decidir por você. E nós estamos falando, seja o Linux, seja o Windows, de sistemas operacionais. Não devemos brigar sobre isso, tá? Eu daqui para o resto do ano, se Deus quiser, não vou entrar em nenhuma discussão mais no canal sobre sistemas operacionais. Mas eu acho que é perder tempo e a gente ficar falando o que é melhor. O melhor é aquilo que te agrada. Eu só venho aqui e apresento o que eu gosto. E o Regato OS é um sistema operacional que eu estou gostando. Estou na fase de paquerá-lo ainda, tá? Vamos ver com o tempo aí se dá casamento com esse sistema. Primeiro, para gravar, eu achei justo regravar o vídeo, porque eu tinha feito a primeira análise através de uma máquina virtual. Eu achei interessante gravar aqui com uma máquina real. Então, eu vou mostrar o hardware dessa máquina para vocês. Na opção sobre, a gente abre sobre o sistema. Deixa eu ficar na minha tela aqui. E sobre o sistema, ele é um processador da 11ª geração, um Core i5. Ele tem 23 de RAM, então é uma máquina bacana aí, com um driver Intel aí. É um notebook, tá? E funciona legal. Uma coisa que eu fiz aqui para gravar o vídeo ainda, para ficar melhor aí, com um desempenho bacana para gravação, eu desabilitei o compositor de tela. Que você vem aqui, vou mostrar o passo a passo para vocês. Desabilitar o compositor de tela, ele te dá uma maior velocidade, né? Mas, ele fica esse visual um pouco mais feio. Você não tem o blur, você não tem os efeitos de janela. Então, você vem aqui, configuração de sistema. Você vem em tela e monitor, compositor e desabilita. Habilitar aqui, você desabilita. Quando você reiniciar a sessão, você vai perceber que o sistema vai vir assim, como o meu aqui, mais escuro e tal. É, porque não está o efeito de transparência, ele desabilita os efeitos. Depois, no finalzinho do vídeo, eu mostro uma personalização, eu ativo o efeito aí. Mas, eu acho que para gravação, fica melhor assim, sem os efeitos, né? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou... Já mostrei isso, serve como uma dica de otimização aí, né? De efeito. Outra coisa que eu fiz, eu não fiz muita coisa, eu só instalei aqui, na verdade, o navegador Microsoft Edge que eu utilizo para o dia a dia, para o meu trabalho. E eu instalei por hoje, aqui pela loja. Então, você abre aqui a loja, Regato S. Aqui a gente vai ver o desempenho real. Ele abriu, já abriu rapidinho aqui, mas em outro monitor aqui. Deixa eu trazer para vocês. E aqui a gente tem o sistema que precisa da internet. Então, essa velocidade aqui é baseada na internet. E por aqui eles falam softwares. Eu vou colocar uma crítica, porque o meu canal, ele não é patrocinado por nenhuma distribuição. Eu falo aqui a minha opinião, tá? Então, eu sou livre de críticas. Eu não edito vídeos, então, se der alguns bugs durante essa gravação, vocês vão ver aí se eu consigo resolver ou não, né? E como eu não edito os vídeos, às vezes a gente tem alguns erros falando aí. E vocês corrijam nos comentários, preservam os comentários. E isso daqui é uma comunidade, é uma interação entre amigos aqui, né? É um bate-papo entre amigos apresentando alguma coisa. Bom, vamos lá. Eu nunca que tive o objetivo de escrever texto, tornar isso mais profissional. Eu gosto de vir aqui, coloco para gravar e começo a gravar. Bom, e seguindo nessa lógica aqui. Então, aqui nós temos vários aplicativos aqui para instalar. Eu instalei e eu ia falar de uma crítica, né? Voltando lá. A crítica fica porque a loja bem bonita funciona. É uma das lojas, sem dúvida, das distribuições que eu já testei, muitas aqui no canal. Eu acho que eu posso dizer que é a mais bonita. Porque ela traz detalhes sobre tudo que você vai instalar. Tem uma curadoria que não é aquele mundaréu de software que você fica perdido. Principalmente o iniciante vai encontrar o que precisa. Entretanto, tem um ponto a ser considerado. Nem tudo são flores, né? Ela não tem os softwares mais novos. Então, eu senti isso quando eu instalei, por exemplo, o ODS. Não veio o ODS, a última versão. Então, alguns aplicativos não estão nos aplicativos mais novos. E se você precisa instalar aplicativos que não são gráficos, aplicativos que não estão aqui na loja, que tem no repositório do Regata, porque ele é baseado no OpenSUSE, e tem no repositório do OpenSUSE esses programas, mas você não tem aqui na loja. Por exemplo, se eu quiser instalar o VIN, editor de texto, se eu vim aqui e editar VIN, eu não vou encontrar. Ele vai procurar só o que tem aqui. Então, eu vou mostrar isso a algumas formas de você instalar esses aplicativos e resolver isso. Primeiro, primeiro passo, uma forma interessante de atualizar o sistema é, acreditem, pelo terminal. Não que você não possa usar, ele tem o update aqui, que é o Regata S Update. Você pode usar por aqui. Se você tem trauma de terminal, existem pessoas que acham que fala terminal, parece que é coisa ultrapassada. E você vai ver que você resolve muito. Aqui é o update, a demora, ele já entra ali nos repositórios e tudo mais. Funciona, tá, pessoal? Não estou dizendo que não funciona. Mas exige um pouco mais de paciência. Se você, como eu, sou extremamente ansioso, eu gosto de ver os processos das coisas. Por isso que eu vou no terminal, porque eu gosto de ver instalando, eu gosto de ver o que quer que está instalando, o que está se atualizando. A loja, beleza, funciona. Só que você não vê por trás disso o que quer que está sendo atualizado em tempo real, né? Se você é ansioso que nem eu, é facinho. Você vai abrir o seu terminal e você vai digitar esse comando aqui, sudo zipper in, é up, desculpa, up, para ele atualizar. Olha que difícil, né? Olha, uma linha. Nada de difícil. Você vai por assim e pronto, né? Ah, professor, no Windows não tem que digitar comando. Tem sim, se você vai instalar o WSL lá, por exemplo, é pelo DOS lá, né? Pelo prompt do Windows. Você digita comando. Lógico que tem. Muitas tarefas administrativas do Windows é mais eficaz você fazer pelo prompt, né? E no Linux também. Muitas tarefas administrativas é mais eficaz fazer no terminal. Tá bom? E olha que simples, né? Não tem nada de difícil isso. Então esse comando ele vai fazer atualizações aí dos softwares para você. E para instalar programas, se você não encontrar aqui na regata, que nem eu falei do VIN, né? Não tem aqui. E eu quero instalar ele. O que eu faço? Você pesquisa aqui IAST, que como ele é baseado no OpenSUSE, vai ter esse aplicativo aqui, ó. Gerenciador de software do IAST. Você abre esse aplicativo. E aqui sim, ele funciona para você instalar. Não é bem uma loja, não é gráfico, né? Tão bonitinho, né? Assim, é gráfico o aplicativo. Não tem fotos e tal, né? Dos programas. Você sempre vai digitar o que você quer. Eu já instalei o VIN, ó. E você sai instalando. Então, vou instalar um programa que é um navegador de texto em modo texto. Chame elinks. Aí eu vou vir aqui e vou botão direito. Instalar. Olha lá, ele tá marcado para instalar. Vou instalar mais um programinha aqui. Vou instalar o git. Ah, o meu git tá instalado. Instala o git se você não tem. Porque para deixar o terminal bonitinho daquele jeito que eu fiz. Vocês viram o terminal? Eu já falo para vocês o que eu precisei fazer. Ele precisa do git, uma dependência, para deixar assim, tá? E aí, então, você vem aqui, botão direito, marca o git para instalar. E aqui você instala tudo o que você quiser. Depois você vem aqui em aceitar. Continuar. E beleza. Ele vai fazer download e instalação para você. Facinho assim, né? E esse terminal aqui, já falando sobre ele. O terminal, um detalhe, uma crítica também, tá? Não sei se bem crítica, porque tudo depende do objetivo do sistema. O terminal padrão dele não vem com, por exemplo, você dá um ls, lá já não vai vir o apelido de comando para o ls, vem colorido, né? Aqui é o alias, vai vir bem simplesinho o terminal do regata. Porque o objetivo deles, eu acho que é você fazer tudo gráfico mesmo. Então, evitar o terminal. Mas, se você instalar o logit que eu acabei de fazer, você vai digitar esse comando aqui, ó. Que tá aqui, ó. É... Ah, professor, mas que comando é esse? Eu vou deixar aqui na descrição. Você só vai com o pé e colar. Esse comando aqui, ele vai instalar o mybash. Na hora que ele terminar de instalar, esse comando terminar de instalar, seu bash já vai ficar desse jeito aqui, com essa configuração. Essa é a padrão, tá? E aí, seu ls já fica coloridinho. Já é mais bacana de você usar o terminal. Beleza? Se você é iniciante e não quer mexer com o terminal, não precisa fazer nada disso. Mas fica aí a opção. Ah, e eu já aproveitar e mostrar aqueles programinhas que eu instalei. Eu vim ao editor de texto e eu instalei o elinx, que é um editor de texto, ó. Em modo texto. Às vezes eu quero... Eu tô no terminal e quero alguma coisa rápida, eu uso esse software, tá? Que te sai. Tudo via módulinha de comando. É... Beleza? E aí, vamos lá fazer algumas personalizações. Alguns programas, como eu disse, eles não estão disponíveis na loja, as versões mais novas. Outro programa, o Teams. Eu, inclusive, eu coloquei no fórum lá da comunidade deles, do Regata. O Teams, ele não tá funcionando aí por aqui. A instalação do aplicativo. Vamos testar, testar agora. Porque eu informei, falaram que eu ia, que eles iam mexer. Às vezes atualizaram o repositório lá. Mas ele tava dando erro nos repositórios, erro de log. Vamos tentar ver se funciona. Tá baixando lá. Erro. E o log, ele fala que se você abre o log, ele fala que foi algum erro com o repositório, tá? Então, eu não consegui instalar o Teams. Outro aplicativo aqui, o OnlyOffice. Eu testei praticamente todos os aplicativos aqui, sem problema nenhum, tá? O OnlyOffice, ele instala tudo bonitinho, funciona. Vamos até instalar ele pra mostrar pra vocês. Só que não é a versão mais nova. Então, é uma versão já mais antiga do OnlyOffice. E algumas coisas como o plugin do chat RPT, que é o OnlyOffice com inteligência artificial aí. Você não vai enrolar. Funciona, belezinha, né? Mas é uma versão mais antiga. Então, vale a pena. Depois eu vou mostrar como a gente pode instalar as versões mais novas, tá? Bom, enquanto ele instala aqui, vamos ver aqui o que eu mais preciso. O VirtualBox, a ferramenta pra você virtualizar sistemas, né? Eu utilizo muito pra gravar os vídeos. A maioria das distribuições que eu apresento, eu testo aqui através do VirtualBox. Então, eu vou instalar aqui, vamos ver se ele vai instalar bonitinho o VirtualBox. Quando você clica em instalar, olha que bonitinho. Ele coloca aqui como próximo a ser instalado. Então, visualmente falando, é muito bonita a loja, tá? Não tenho o que dizer dessa parte visual da loja. Vou clicar aqui em instalados. Olha lá. Os aplicativos que estão instalados. Ele vai mostrando aqui também pra você. Eu instalei o navegador ético disso pra vocês. Tudo por aqui pela loja. Concluído o OnlyOffice. Então, se a gente abrir aqui o OnlyOffice, vou chamar ele aqui. Ele funciona, tá? Vai estar funcionando aqui. Abriu bem rapidinho aqui no meu segundo monitor. Entretanto, como eu disse pra vocês, é uma versão mais antiga do OnlyOffice. Então, é as versões novas, ó. Tem aqui o plugin, mas não tem as opções de você instalar novos programas, novos plugins, né? Trata-se de uma versão mais ligada. Então, beleza. Eu vou remover até pra mostrar pra vocês. Tinha que terminar de instalar o VirtualBox. Aliás, vamos instalando, porque é legal de fazer os patches assim mesmo, né? Pra ver se dá algum bug aqui. Enquanto tá instalando, eu já vou colocar aqui a desinstalar. Vamos ver se ele... Acho que ele colocou pra pendente, ó. Inteligente, né? Vai fazendo uma tarefa por vez. Ok. Concluído aqui o VirtualBox. Vamos ver se o VirtualBox tá funcionando direitinho. VirtualBox. Ó, tá aí, instalado. Beleza, o VirtualBox. Então, esses aplicativos que eu quero instalar mais novos, como que eu faço? Bom, a dica é instalar eles através do Flatpack, tá? Então, eu vou abrir aqui o navegador Microsoft F, que eu acabei de instalar. Vou favoritar ele aqui. E vou... Vamos lá. Ó, o visual dele não tá muito bonito, não. Não tá claro ali, porque eu tô usando um tema escuro, né? Então, eu vou vir aqui nas configurações. Eu vou vir aqui em aparência. E GTK. Melhorou. Agora o tema ficou bacaninha. Tá condizente aí, né? E aí, eu vou procurar aqui a FlatHub.org. No site do FlatHub.org, eu vou procurar aí por ele. Teams, por exemplo. Eu vou instalar o Teams. Tá aqui, ó. Teams. Essa versão no oficial. Simplesmente eu vou copiar essa linha. Por quê? Porque o... O regato S, ele já tem o Flatpack instalado, tá? Então, eu só vou copiar essa linha aqui, que é a linha pra instalar. Aí eu vou abrir o terminal. E vou colar. É isso. Yes. Você vai dar Y e dá Enter. E vamos aguardar instalar. Também vou instalar a última versão do... Quando você está lá, já vou procurando aqui, ó. O OnlyOffice. Vai funcionar da mesma forma. Vou clicar aqui, ó. Copiar. Pra que ele terminar de instalar aqui o Teams, eu já colo pra instalar o OnlyOffice, a última versão. Beleza. Terminou aí. Vou colar aqui pra instalar agora o OnlyOffice. Teams. Já está instalado ali. Deixa eu remover esse aqui. Internet. Favoritar. Botão direito. Favoritos. Beleza. Já instalou ali o OnlyOffice. Escritório. OnlyOffice. Eu aqui no meu segundo monitor. Vamos lá no documento. Já está na última versão aqui. Vamos ver aqui o plugin. Olha lá. Plugin Manager. E aí a gente consegue, por exemplo, instalar o plugin aqui do ChatGPT, ó. Vamos instalar aí. Como funciona. Você habilita aqui o ChatGPT, settings, você tem que colocar aqui o Open API, tá? Você vai abrir aqui, vai abrir o seu navegador. Se loga e pega a API e cola ali. Deixa eu fazer uma pausa aqui pra não mostrar pra vocês, né? Bem, pessoal, só colei a API. E aí, agora, botando na direita aqui o ChatGPT, você tem um chat, você pode digitar conteúdo pro chat gerar palavras. Então, se digita aqui um título qualquer. Você pode selecionar aqui, né? O ChatGPT, fazer análise, sumário, criar palavras-chave, né? E você tem um chat aqui que você pode conversar com o ChatGPT direto aqui, né? Dentro do editor. Então, algumas coisinhas interessantes aí. Vale a pena um vídeo só sobre o OnlyOffice. Beleza? Vou fechar aqui tudo. Agora, aí nessa parte tá tranquilo. Instalei aqui alguns aplicativos que eu preciso. Beleza, pessoal. Vou mudar um pouquinho aqui o visual do sistema. Então, vamos lá. Ele vem com alguns dual papers aqui. Pra dar um diferencial aí no sistema, né? O desempenho do sistema tá bem legal. Como vocês viram, tá bem responsível. Consigo fazer bem as coisas, né? E você sente que o visual todo do sistema é bem bacana. Na parte de jogos, ele tem aqui o chamado Regato OS Game Access. Que permite você instalar algumas lojas de forma simples pelo Linux. Então, por exemplo, o The Sims 4. Quero instalar ele. Você vai clicar aqui em jogar agora. Ele vai... Vou colocar aqui sim. Tá lá aqui. Eu nunca joguei The Sims 4. Então, ele vai fazer toda essa parte pra você. Ele vai baixar aqui a loja, instalar. Só que assim, não são todos os jogos que vai funcionar. Os jogos que aparecem aqui mostrando pra você. São jogos que eles já testaram. Que funciona no Linux, tá? Então, você tem uma lista bacana aqui de jogos. E essa parte, quando eu falo que é um sistema operacional desenvolvido aqui para quem quer jogar. É esses jogos, por quê? Porque aqui ele já consegue filtrar. E teve gente que comentou no vídeo passado. Ah, o problema do Linux é que... Cada jogo tem uma maneira de configurar, de personalizar e tal. Aqui eles já estão fazendo esse trabalho pra você. Estão te entregando. Falando assim, ó. Esse jogo a gente já testou. Funciona. Aí a questão de hardware, né? Se o hardware não vai rodar o jogo, não. Que é uma coisa que eu também nem sei aqui. Porque essa máquina aqui é um notebook. Apesar de ter essa configuração boa, não tem placa de vídeo boa, né? Mas... Vamos lá. Vamos ver como que é a instalação. Cliquei aqui em instalar. Vamos aguardar. Muito bem, pessoal. Ele criou aqui, ó. E... AP, né? Instalou o aplicativo. Quando eu cliquei aqui, ele baixou tudo e instalou esse aplicativo. Vamos abrir ele aqui. Vamos ver se ele vai abrir. Do que se trata. Guardar um pouquinho. Aí ele instalou tudo pra gente. Então, é um facilitador, na verdade. É o legal dessa distribuição que ela... Ela facilita pra esses aplicativos. Agora, conectar a conta. Eu acho que eu nem tenho conta aqui na... Deixa eu ver se eu tenho uma. É com o meu e-mail padrãozinho aqui. Vamos ver. E... Ah, legal. Abriu a loja. GD Sims 4. Aí ele já fez toda a configuração aí da loja e tal, né? Ah, que é uma expansão do jogo. Ah, já tá aqui na biblioteca aqui. Só clicar pra instalar. Eu nunca... Eu nunca tinha usado essa... Essa loja. E aqui é só fazer o download e a instalação do jogo. Então, o que que esse aplicativo aqui faz, né? Da... Do regata. Ele... Ele serve pra... Facilitador, né? Então, outras distribuições você vai ter que ir lá pesquisar. Como você instala a loja pra depois baixar o aplicativo. E aqui ele já faz tudo isso pra você. Que é bem positivo. Cliquei aqui pra fazer o download. Só que eu achei extremamente grande o jogo. 23 GB. Eu não tenho isso de espaço não pra jogo. Eu jogo muito pouco. Então, coloque aí nos comentários, pessoal. Quem tá jogando aí pelo... Pelo regata e qual o desempenho aí do... Desse jogo. Isso daqui eu vou pular. Porque é um... Acho bem grande. Eu não vou jogar, não. Vou fechar aqui. E aí uma maneira de você remover... É você vir aqui, ó. E a pipeta instalada, ó. Né? A loja. Você clicar aqui ele vai abrir a loja do... Do IEI, né? É... Você vem remover aqui. Aí ele vai desinstalar. Nossa. Rápido. IEI desinstalado. Rapidinho, removeu. Tá? Então, tem um facilitador pras lojas aqui de jogos, né? Eu... É... Não sou muito de jogar. Na verdade, eu tenho algum... Eu tenho um jogo aqui na Steam. Porque eu tenho um... Simulador do Eurotruck, né? Então, vamos ver aqui. Já tem a Steam aqui... Pré-instalada. Só rodar aqui... Pra abrir a loja da Steam. Muito bem. A loja aqui tá funcionando, né? Já abri aqui a Steam. Coloquei minhas credenciais. Tudo ok. Então, tem aqui o... O Holy Office pra escritório, né? Os aplicativos básicos que eu preciso... A gente instalou lá via Flatpack também, né? Pra ter a última versão. É... Agora... Vou ativar aqui o compositor. Em aparência, eu optei aqui por usar o regato OS transparente. Porém, tô com fundo escuro. Em estilo do plasma, eu coloquei aqui o regato OS transparente. Né? E cores, eu coloquei aqui Breeze Dark. Cor escura. Agora vocês vão ver quando eu ativar o compositor. Que... É... É aqui, ó. Em telemonitor. Compositor. Fica bem bonito. Né? Olha lá, ó. O visual já mudou bastante, né? Então, ativei o compositor. Ó. Olha que bonito que fica o visual. O compositor. Outra coisa que é interessante, né? É... Tem alguns efeitos que você pode ativar normal aí do KDE. Pra você utilizar no seu dia a dia. O efeito que eu gosto é o efeito da lâmpada mágica. Que é a configuração de sistema. Aparência. É... Você vem com um comportamento. Efeito da área de trabalho. E eu ativo esse efeito aqui, que é o lâmpada mágica. E eu coloco... Ele é bem rápido. Eu coloco nas configurações. Tempo de 300 milissegundos. Que aí ele vai fazer esse efeito aqui, ó. Tá? Acho bem legal. Esse efeito lâmpada mágica. É... Outra coisa que eu faço também. Configuração. É vir aqui no... Gerenci... É... Comportamento do espaço de trabalho. Borda de tela. Clica aqui na borda de tela. E coloca o visão geral. E deixa o tempo aqui zero. O que que isso faz? Quando eu bater o meu mouse no canto. No caso, vai ser o meu segundo monitor aqui no cantinho. Quando eu bato, eu abro aqui pra mim escolher. Pra trabalhar com várias áreas de trabalho. Posso abrir uma segunda, uma terceira área de trabalho. E isso é bem legal. Tá bom? Essas são algumas modificações aí que a gente pode fazer no ambiente. Fora as configurações padrão de tema. Que você pode usar ali o próprio, ó. A ferramenta de configuração de sistema. Eu não mudo muito. Pelo que... Que tem aqui. Tá rodando legal pra mim. É... O sistema... É um sistema que não utiliza muito a memória RAM. Tô com o aplicativo de gravação. Em torno de 1.2 gigas, tá? Um desempenho muito, muito bom. E... Vamos... Nos próximos dias fazendo análise e trazendo no canal aí. Quando tiver bug, alguma coisa no sentido. Tá bom? Então até o próximo vídeo. Não esqueçam de clicar em curtir e comentar. Fiquem com Deus. Valeu! Fiquem com Deus.